Bom, olá pessoal, bem-vindos, Dan Hobbs, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal. Gente, vou trazer durante a semana, aos poucos, todas as novidades que vieram aqui do nosso Warframe na Tenocon, tá? Confesso que eu fiquei um pouco decepcionado, algumas coisinhas que eu achava que deveria ter vindo o Crossplay já pra esse final de semana. Não veio, prometeram que vai vir aí durante os próximos 2, 3 meses, né? Então, vamos tocar aí. Eu vou trazer aos poucos aí, então vamos falar um pouquinho sobre uma novidade, né, que temos aqui, que é a nossa Cora Prime, beleza? Então, aonde eu farmar a Cora Prime, como eu consegui farmar ela? Farmar ela rapidinho, gente, farmar ela em quase 5 horas, mais ou menos, com os amigos, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, nossa Corinha Prime, tá pontinho, né? Tá vendo aqui, cadê a nossa Corinha Prime? Tá vendo, ó, já criei aqui, né, o chassi dela, tudo bonitinho, tá? Então, deixa eu já reivindicar aqui, vou mostrar pra vocês como que eu fiz, pra conseguir, rapaz, foi até um pouco de sorte, né? Um pouquinho também de paciência, deixa eu só pôr aqui aqui também, e vou deixar construindo aqui. Deixa eu só pôr a nossa Cora Prime aqui, ó. Deixa eu colocar a nossa Corinha, e vai ficar pronta aqui em 3 dias, mas até adianta um pouquinho ela, viu, meu? Vamos ver aqui. Cora Prime, beleza? Vamos construir. Seguinte, primeira coisinha que eu quero saber, quais são as Relíquias que você vai conseguir pra formar ela. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso Codex, tá? Universo, e vamos colocar aqui Cora, ó, vou clicar aqui em Relíquias, certo? E vou colocar em Cora, Cora, Cora Coralina, Cora, certo? Ó, bom, Lit K9, aonde eu peguei a Lit K9, tá, gente, ó? No meu caso, foi mais fácil, eu farmei aqui no Santuário, Santuário Elite com o pessoal, mas se você quiser formar um Santuário normal, tá? Santuário, tá, Elite ou normal, cai. A gente pegou com facilidade ela aqui, show de bola. Meso, as mesas, aonde a gente pegou bastante a Meso. A Meso a gente fez também no Santuário, não foi? Ou não, deixa eu ver aqui. A Santuário também, ó. Santuário, tá, já tá radiante, beleza? Santuário Elite, também peguei ela lá. Aí, o que que tá? Anel. Essa Anel aqui, aonde eu farmei bastante pro pessoal, em Lua, tá? Lua Apolo, tá? Mas também, se eu não me engano, cair no Santuário Elite. Tá vendo aqui, ó? O que que eu consigo você fazer, gente, ó? Nem sempre as pessoas podem ir na Lua em Apolo, né? Porque a Relíquia Axe, quer ver, ó? Essa Axe K8. E eu peguei com mais facilidade também aqui na Lua, em Apolo, certo? Aqui, ó, Lua Apolo. O que você vai fazer, gente? Você pode fazer o seguinte. Você pode fazer Santuário Elite ou normal, faz a... Pega a Elite, Meso e a Relíquia Neo. Show de bola? Você também pode pegar Neo e Axe, também, sabe aonde? Ó, vou mostrar pra vocês aqui, aonde tem Axe. Lá em Void. Em Marduk, certo? Marduk. Então, deixa eu resumir pra vocês aqui, ó. Onde você vai estar farmando, tá? Com mais paciência, né? Seguinte. Se você tiver já com uma continha legalzinha, tá? Tu vai fazer o quê? Tu vai vir aqui na Lua, certo? Na Missão de Interferência, em Apolo, certo? Tu vai formar as Neo e as Axe. Principalmente a Axe aqui, tá? E tu vai fazer o quê aqui, ó? Tu vai vir aqui no Santuário Elite, tá? E farm ela já radiante. Vai ter rodadinha 8, que assim já pega a parte de arma. E consegue até uma pastininha aí. Show de bola? Digamos que você não tá com uma conta muito forte e tal. Faz Santuário normal, pra pegar as Elite, as Mesas e o Anel. E a Axe, e também o Anel, tu vai vir aqui em Void, ó. Em Marduk, tá? Nosso Mardukzinho, cadê? Cadê o Marduk aqui, rapaz? Aqui, ó, Marduk, tá? É a Missão de Sabotagem. Você demora mais ou menos uns 5 minutinhos. Geralmente, tá? Em uma hora, você consegue assim a média, né? Em uma hora você vai conseguir aí... Eu acho que dá pra pegar umas 5 ou 6 Axe. Em média, tá? 5 ou 6 Axe. Eu acho que aqui também é mais jogada, tá? Porque aqui na Lua, a gente costuma pegar aqui umas 10 Axe em 40 minutos. Até menos, tá? E aqui, você vai pegar mais ou menos em uma hora, você vai pegar umas 5 ou 6 Axe. Provavelmente, tá? Tá fazendo aqui em Marduk. Show de bola? Bom, deixa eu aproveitar aqui, né? Vamos dar uma olhadinha na nossa Cora Coralina. Como que ela é? Como ela está, né? Vou deixar também aqui no final do vídeo, gente, um vídeo sobre a Cora, tá? Só pra poder fazer uma buildzinha. Tá aqui, ó. Com a horazinha e tal. Eu vou até adiantar ali hoje. E pra dar... Vou estar buildando ela na nossa live. Tá? Ah, aproveitando, se você tiver que assistir a nossa live, gente, ó. Eu faço lives na The Live de segunda a sexta-feira, das 18 até as 11 horas. Beleza? Se quiser fazer uma continha, seguir a gente lá, será muito bem-vindo. Não temos sorteios, mas sua presença é bem-vinda. E na The Live, você tem como você ganhar umas criptomoedas ali da própria plataforma. Show? Então, se quiser ganhar um dinheirinho aí, umas criptomoedas, será bem-vindo. Show? Eu vou acabar adiantando a nossa corinha aqui, ó. Eu não queria fazer isso, né? Mas eu vou buildar ela. Acho que são 50 platinas, se não me engano. Depois eu vendo algum wireframe. Tá? Vamos lá fazer aqui, ó. Tem progresso, né? Nossa cor, a coralina aqui, ó. Tá? São 50 platinas. Eu vou apressar ela aqui, ó. Não faça isso, tá? Mas eu vou fazer isso só pro... Bom. Ah, gente. Além disso, tá? No mesmo esqueminha que temos aqui, ó. O que veio com a nossa... Então, com a cor aqui, ó. De colocar o universo. Vou cair em armas, tá? Isso são outras reliques também, tá? Ó, você tem o que veio. Você tem essas duas armas aqui, tá? Essa... Estrix, tá? Que veio com a cora. E tem a Keres dupla. Rapaz, essa arma aqui parece ser forte, hein? Essa arma parece ser forte, viu? Vinte e quatro por cento. Olha, crítica. Trinta e dois. Uau. Rapaz. Né? Vou tá farmando com o pessoal isso aqui hoje, hein? Legal, hein? Gostei dessa arma aqui, rapaz. Vou fazer um chicotão pra ela, viu? E temos a... I... 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 Trix, não é isso? I... 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 Ah, parece essa aqui, parece. É a caçomate, sabia? Uma pistolinha. Interessante, tá, gente? Então temos esses dois itens aqui. Essas duas armas. Essas duas armas, né? Entre uma pistola e uma milique pra ser bem forte. E a nossa cora coralina, tá? Eu vou deixar aqui uma buildzinha pra vocês aqui, ó. Vou deixar no final do vídeo também, tá? Que é a build que eu vou tá buildando essa cora prime, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Porque assim, gente, não vai mudar muita coisa, tá? Com relação a cora normal. Mas, né? Fica mais interessante, ó. Aqui, ó. Vou mostrar o que eu fiz com a minha cora prime, ó. Chicote, tá vendo, ó? Vai ser uma passagem bem rápida, né, gente? Bem rápida, tá? Joguei o Steel Charge, porque eu vou tá usando o chicote dela. Eu vou deixar o vídeo depois no finalzinho pra vocês verem, tá? O importante é que eu coloquei esse mod da Gara. Porque no helmet, eu tirei o gato, né? Que é o nosso Venari. Ele continua na partida, tá, gente? Você só não vai poder ativar lá o curar, defender, essas coisas, tá? Eu tirei o Venari e coloquei o Spectro Rage, né? O que acontece? Naquele ciclo que vai criar, um ciclo grande, quando você matar os inimigos, você vai pôr a gaiola, certo? E vai jogar o ciclo embaixo da gaiola. Os inimigos que morrerem em cima da gaiola vão cair um monte de energia, que são as manas. Aí fica show de bola, tá? Eu não vou falar sobre isso, porque você vai ficar muito longo. E a nossa arminha aqui, ó. Nossa boa... Rapaz, uma boa MK1, rapaz. Por que que acontece? O chicote, ele usa como referência os mods, não a arma, tá? Então o que eu fiz? Fiz uma build aqui, ó. De dar 2 milhões e meio de dano, até bem mais, tá? Lembrando que o Codid Overload, alguns mods de facção, não servem pra cá, tá? Eles não vão ser... Não vão ser ativados, tá? E aqui eu fiz um Riven, onde eu coloquei Tóxico, né? Um elemento. Joguei Chance Crítica e o Dano Crítica. Ele tá batendo muito forte. Show de bola? Bom, gente. Então eu vou ficar por aqui, tá? Então quem quiser participar da nossa livezinha aí, tá? Só participar aí das 6 horas e já estamos aí na... Olha, rapaz. Estamos com a Cora Coralina, né? Mas agora a gente vai fazer o quê? Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui. Cora, eu não queria tirar você, minha amiga. Tem um espaço aqui. Ah, tem um espaço aqui, ó. Vou tirar isso aqui. E vamos colocar... Ah, vamos ver como é a Cora normal, né? Cora Prime. Como ela ficou? Ah, Rafa. Interessante. Vou mais magrinha, né? Ó, é pra subir o regime, hein? Essa é a Cora normal. E essa é a Cora Prime. Gostei. Achei bonitona, tá? Falou, gente? Então vou estar buildando ela aí. Vai ser a mesma build, né? Talvez faça alguma coisinha a mais aí. Mas basicamente vai ser a mesma build. Falou? Deixa o like no vídeo. Tchau. Aí durante a semana eu vou trazer mais conteúdo, tá? Sobre o que veio de interessante aí pra... Da Telecom, tá? Confesso que eu fiquei um pouco decepcionado que veio poucas coisas. Mas é... Esse é o nosso frame, tá? Farmando, farmando, farmando e vamos jogando. Falou? Deixa o like no vídeo. Tchau. Valeu, gente. Até mais tarde aí. Falou? Tchau. Ah, inclusive agora, nesse exato momento do vídeo que tá no ar, né? Que a gente vai subir mais à noite. Eu tô online aqui na The Live. Só vindo pra The Live e trocar ideia comigo. Valeu. Tchau. Tchau.